Não, isso não é clickbait. Sim, eu tô cancelando o segundo torneio de combos. É, porque assim vai ficar mais fácil pra eu não me preocupar com algumas coisas. Por exemplo, a live do World Spriggan. Aí vai ficar mais fácil pra eu também poder terminar ele. Sem falar também em Primals edição disso. Bom, tem outro motivo também por trás, mas não é que se dane ele. Mas enfim, é só isso mesmo. Eu tá cancelando o segundo torneio, talvez eu não faça torneios, mas não sei porquê. E também tem questão de provas também. Já já tá chegando minhas provas. Mas o motivo principal é que eu não quero falar, então é que se foda.